Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Vamos jogar umas partidinhas aqui, na verdade vamos ver se consigo pegar esse anel aqui One Streak Challenge, beleza? Galera, quem curtiu o vídeo aí já compartilha, beleza? Compartilha com os amigos aí No WhatsApp, no Facebook, não importa aonde galera, compartilha pelo menos uma vez, beleza? E seguinte, quem quiser comprar ficha, é só clicar no primeiro linkzinho da descrição do vídeo Beleza galera? 100% confiável e sem risco de ban, Nicolas Fichas, beleza? Vamos ver aqui o que dá pra nós fazer, ó Eu tenho que desbloquear já essa bolinha preta, entendeu? Ó galera, eu paguei uma vez Aqui esse torneio, beleza? Ó, vou pôr efeitinho aqui, ó Nossa senhora, mas ainda ficou ruim essas duas aqui, ó Vermelho e marrom, né? Eu paguei uma vez, galera, eu perdi na sétima partida E tive que pagar 10 notinhas pra continuar Beleza? Só pra não dizer que eu não perdi, entendeu? Então eu paguei uma vez A maioria, né? De vocês torneio assim Eu pago uma vez Eu sempre perco uma vez, pelo menos Beleza? Agora a gente pega a amarelinha, depois a vermelha E pegando a vermelha já fica no jeito Pra poder pegar as luzinhas, certo? Algum efeitinho aqui Certo, galerinha? Vamos ver se vai ficar do tipo Hum, não vai ficar, hein? Não vai ficar do tipo, galera O que dá pra gente fazer aqui? Vamos pôr um efeito pra frente A bolinha bater na borda e voltar, ó Beleza, mesmo assim ainda não ficou tão bom, né? Mas já melhorou um pouquinho Vou fazer assim, ó Ah, não, galera Vamos ver, ele vai ter que pegar essa bolinha Bom, ele pode pegar embaixo ali também, né? Torcer pra que ele bata um pouco forte Bateu devagar, galera Sem chances aqui, hein? Putz, que azar, galera Que azar desgramado, cara Perfeitinho a partida Pra chegar ali e acontecer essa caca Mas acontece, né? Vamos lá Vamos ver o perfilzinho aqui do adversário, ó 44% Pô, galera Eu gostei desse anelzinho aqui Bonito pra caramba, ó Falaram, né? Que era esse anel aqui Cadê? Cadê? Ué Parecia que ele tinha, cara Acho que foi impressão minha Falaram que era um outro anel aí, galera Mas não Eu acho que esse anel aí é novo, hein? Vamos ver aqui, ó O cara deu uma tacada inicial Da hora, ó Espalhou tudo o jogo Essa daqui a gente perdeu também Certo O jogo começou trollando nós E agora Vai só tirar nossas notinhas, né? Vai matar de duas Nossa Olha que cagado Quase matou, hein? Beleza Bom Nessa situation aqui, cara O que que eu vou fazer? Eu já vou Fazer dois Bagulheques aqui Já vou Separar a bolinha aqui Num telefone, entendeu? Beleza Esse jogo aqui tá ganho pra nós, hein? Sem Estresse Bem na manha, ó Vamos só Vamos caçapando aqui as belicas Certo, galera Deixa eu ver uma coisa aqui Beleza Essa verdinha, cara Ela não cai lá Cara, é horrível de fazer a tabela nessa mesa aqui, galerinha Tem esses risquinhos Essas bagaça Tudo colorido aí Confunde as ideias do cara Olha, quase errei Beleza Essa verdinha cai aqui no meio Tranquilo no mamilhas Certo Na heavy problem Ó Beleza Ajeitamos pra pegar a verdinha no meio E a próxima Óbvio, né? Neguinha Ó Colocando Não precisa de efeito nem nada De reta, hein? Pegar nega de reta, galera Quase na reta Quase na reta, na verdade Quase na reta Quase na reta Que raiva, cara Era pra ter ganho já esse anel, hein? Beleza, galera Vamos pra próxima Vamos pra próxima Ó, já ganhei 15k de ficha, galera Pra quem é falido aí, ó 15k de ficha já ajuda, hein? Pegamos aí o Rodrigo Salve aí pro Rodrigo Certo Se estiver vendo Se ele conheceu o canal aí, né? Vamos lá, galera Beleza Derrubei já duas bolinhas Uma porrada só Certo Vamos ver aqui Vamos analisar esse jogo Será que isso daqui cai? Deixa eu ver Ela cai Então Beleza Vamos pegar ela aqui Bem na manha, ó Certinho Beleza Vamos pegar essa aqui Que tá complicadinha O problema O único probleminha É aquela azul ali, ó Entendeu, cara? O único problema É essa azul Se eu conseguir pegar Essa aqui no meio Putz Mas mesmo assim, galera Não Vou pôr efeitinho pra cá Pra bolinha descer, ó Que eu quero ver Se eu consigo pegar Aquela laranjada Nossa senhora Não passou, cara Putz, galera Do céu Como que não passou Essa bolinha, cara? Não acredito Que não passou Será que eu consigo Fazer um Um chachicho Aqui, cara? Fico dizendo Que você Não é profissional, cara Só que, ó Onde ele vai ter Que matar essa amarela Ou ele vai matar Bem devagarzinho, ó Nossa Jogou bem na manha, cara Jogou certinho aí Nosso amigo Rodrigo Beleza, né? Fazer o quê? Perdemos mais um aí, galerinha Beleza Pensei que não ia cair Vamos lá Última Última tentativa E última partida, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar Pegamos o capiroto aqui, ó O Hernan Certo? Do tititi Lelele Tititi Lelele Tititi Lelele Beleza 48% 451 milhões De fichas Ganhas Nível 134 Firmeza, né? Meu brother Vamos ver qual que é Esse maluco aí Ó Já saiu tudo zoado Esse jogo aqui, meu irmão Cara O problema, galerinha O problema Eu vou ter que pegar Essas daqui mesmo Ó Você tem que deixar a bolinha grudada aqui Beleza Essa azulzinha aqui É um problema Poderia pegar ela agora Já Mas Ó Vou pegar ela aqui É que eu tenho essa daqui Pra resolver, entendeu? Será? Essa bolinha aqui Não vai lá Eu vou tentar Vou pôr o efeito aqui Pra bolinha descer Pra branca descer Entendeu? Não Vou pôr aqui Na verdade Pra bater na marrom dele Pra marrom dele Ir lá, entendeu? Não Não deu certo Só não vai ficar de pacal aí, né? Nossa Fiquei de pacal, cara Meu Deus, galera O que que tá acontecendo, cara? Ó Vou bater aqui, ó Pelo menos eu encosto Na minha bolinha, né? Nossa Quase que eu matei A preta, cara Vamos ver O Hernan Se ele vai conseguir Desbloquear Aquelas bolinhas ali, né? Nossa, Hernan Seu cego Ó, galera Sabe o que que eu vou fazer? Cara Vou dar uma porrada Nessa amarela aí Que vai voar Bolinha pra tudo quanto é lado Se liga na treta Ó Põe o efeito assim, ó E só dá a porrada Nossa Nem relou, cara Pô, Minicrip Tá de sacanejo Comigo, cara Toma 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 Miseradinha Beleza, né? Só tem que passar Essa daqui agora Passar essa daqui Por efeito Aqui Pra bolinha Não descer muito Beleza, galera Ganhamos, hein? Consegui, cara Consegui Ganhar, cara Vamos ver qual que é Desse anel aqui, galerinha Qual que é o taco Que vai vir, né? Se é topzinho Se não é Certo Vamos ver aqui Beleza Vamos ver Vamos Abre logo aí, cara Beleza Vamos ver aqui Qual que é Essa bagaça 90k de ficha Aí, ó Pra quem é falido 90k já ajuda E o taco Galera, ó O taco Top, cara Da hora o taco, hein? Tira mais um printzinho aqui Galerinha do céu Massa pra caramba Esse taco aqui Curtir, cara Curtir Deixa eu sair aqui Deixa eu ir lá ver Esse taco aí Cadê? 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 Ó Peguei a melhoria Do taco Singapura Cadê? Onde que parece Esse taco aqui, cara? Cadê? Essa bagaça Agora Até achar, né? Sequência de vitória Acho que nem é aqui, né? Ô, caramba Onde que tá Esse taco aqui, galerinha? Não Coleção Padrão Acho que é aqui Deixa eu ver se eu acho ele aqui Taco Sequência de vitória Cadê? 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 Cara, eu achei lindo, hein? Lindo e não é Não é tão fraco, cara É um taco topzinho, ó Se liga, galera Do mal Topzinho das galáxias mesmo, cara 12k de ficha pra recarregar, né? Mais, ó Vem 2, 4, 6 de força 7 de mira 5 de giro E 7 de tempo, cara Pra quem tá começando aí É um taco Excelente, galera Beleza? Então Esse foi o videozinho Espero que vocês tenham curtido Ah, vamos ver o anel aqui Pera, 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 pera Vamos ver aqui Olha, galera Que show de bola, hein? Topzinho também Lindo, cara Então, galerinha Esse foi o videozinho Agora sim Ó Terminei aí com a porcentagem 53% Um grande abraço A todos seus bicudão Espero que vocês tenham curtido Compartilha o videozinho aí E fui, galerinha E aí Amém.